Esse é o Manso Contesto Nacional 2019, eu sou Miguel Chaim, diretamente para a NPC News Online, estou com o Lucas Coelho aqui. Lucão, você acabou de estrear lá no Arnold, duas semanas atrás, né? Teve a coragem, você teve a pachorra de estrear lá com os caras da Open. Foi muito bem, trouxe um físico muito estético, Steve Weinberger elogiou seu físico. E agora, cara, finalmente, a gente pode dizer que é uma segunda estreia na classe, que é a sua classe de origem, a classe a qual você pertence mesmo. Como que está a cabeça e a expectativa para isso? Bom, Miguel, é um prazer estar aqui com você, né? Mais uma vez. E eu me considero debutando agora, né? Porque realmente eu estou vindo para a minha categoria, que é a categoria que eu almejo, né? Me tornar futuramente um Mr. Olympia, que eu serei. Eu acredito piamente no que eu faço. Então, para te falar que eu serei, é porque eu acredito 100%. Eu dei o meu melhor nesses 15 dias. Busquei uma qualidade melhor, como o Steve me pediu, para que eu viesse mais denso, com os braços maiores, consegui acrescentar 6 quilos, né? E também consegui acrescentar 3 centímetros em cada braço, né? Sentei com o Roberto Fronza, o meu coach, e pôde estar me ajudando 100%. O Matheus Donaire também é um cara que entrou na minha reta final aí com um conhecimento muito bom, né? E juntos a gente está galgando aí essa vaga para o Mr. Olympia, que em nome do Senhor Jesus Cristo virá. Eu sempre coloco Deus no fator principal, porque sem Ele nós não somos nada, né? Amém. E aí, bom, você tem um físico que não é o maior, mas é certamente o mais estético, ou um dos mais estéticos com mais qualidade, essa aí que é a sua aposta. É, eu digo para você que eu trabalhei muito em cima disso, né? Tenho uma estética boa, fui bem visto nesse quesito da estética, mas eu te digo que eu trabalhei também o meu volume, as minhas deficiências, que era parte de dorsal, né? Meus braços, para que eles pudessem trazer uma qualidade e um retorno melhor nessa categoria. Eu sei que futuramente, né, para mim será algo muito bom na 212, até como o Steve falou, você vai estar bom daqui a um a dois anos. Então eu sei que o princípio da categoria também é volume, eu estou buscando trazer um bom volume e hoje, por ter uma estética legal, eu acredito muito na vaga para o Mr. Olimpia. Então vai ser algo muito bom, né? Estar junto do Fabrício, estar junto do Alex, do Hoodie Boy, dos brasileiros aqui presentes, do Tom Aragão. Então eu estou muito realizado, cara, feliz com tudo isso e digo, vocês não podem dormir no ponto não, que senão o coelhinho pega. O bicho pega. Obrigado então, a gente se vê no domingo, boa reta final e boa sorte. E eu quero parabenizar a Pro League por colocar o melhor repórter do esporte, bodybuilding esse cara aqui. Não é puxação não, é que eu admiro mesmo. E eu falava, um dia você vai falar de mim e estou aqui. Pior onde a gente está hoje, né? Valeu, Miguel. Obrigadão e parabéns. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tamo junto. Esse é o Mansão Contest Nacional 2019. Eu sou Miguel Chaim, estou com o Fabrício Moreira aqui, diretamente para a NPC News Online. Fabricião, primeiro show pró aqui seu no Brasil. Como é que está a expectativa? Como é que está o coração? É um prazer estar falando com você, Miguel. Primeiro show, a minha estreia. A estreia, a ansiedade está vindo agora um pouco, mas eu estou bem tranquilo. A questão do condicionamento, eu estou bem pra caramba. Volume vai faltar um pouco, mas divido minha estatura baixa. Eu sempre adquiro com pouco peso, adquiro muito volume. O shape é bem preenchido por completo, graças a Deus. E, meu, vamos dar o melhor. O show vai ser pra vocês. Vocês vão ter um dos melhores atletas do Brasil aí nesse palco, confrontando, pra dar o melhor show pra vocês. Vai ser bonito de ver esse pessoal todos confrontando aqui, brigando, todo mundo no seu melhor, todo mundo brigando pelo seu melhor. Finalizando aqui, a gente vai falar mais domingo. Os caras estão grandes, né? Isso, os caras são grandes. Mas, mas, você também não está atrás. Eu falei no meu vídeo que era mais fácil dar a volta. Era mais fácil pular você do que dar a volta ali, tão largo que você está. É, graças a Deus, meu, nunca foi um problema. Questão de volume pra mim, mas, agora, como eu cato os caras também na estrutura um pouco mais baixa, já cria aquele conflito, assim, quem é o maior, mas eu não fico tão pra trás, né? Na questão de volume. Eu já estou bem próximo, já. Então, por isso que eu sonho em chegar já lá no Olimpia ainda. Você está muito próximo, né? De já preencher o seu frame todo com o volume que você pode carregar, né? Isso, eu estou bem próximo. Eu sou o estilo, vamos dizer, não se comparando com ele, né? Um Rádio Chopin ou um... Como que fala, o da Open lá, o William Bonnack, né? William Bonnack. É um cara baixo pra categoria dele, que é Open, né? Todo mundo fala, vem pra 212, mas se ele vir pra 212, o que você acha? Não vai preencher o shape igual é, não vai impressionar igual ele impressiona. Então, é igual eu, quando eu era da 70, a galera falava, desce pra 65. Quando eu subi pra 75, os caras falaram, volta pra 70. Você já está muito cheio, você já está muito cheio. Aí eu fui pra 80, 85. E a galera, ah, não cabe mais. Quanto mais eles falavam que não cabia, eu fui colocando mais peso e fui chegando onde que eu cheguei. Porque meu objetivo sempre foi o pró. Muito bem, então, alcançado o objetivo agora é ganhar um show pró e pro Olimpia, né? Se Deus quiser, se Deus abençoar, vamos ganhar logo de cara no primeiro. Estamos torcendo por você. Tem uma chance grande, tem muita gente boa e tudo pode acontecer domingo. Está totalmente aberto o show e eu espero vocês todos lá domingo. Quem não estiver aqui nesse final de semana vai perder um grande show. Biquíni Pro no sábado da noite, 21 horas. E o 212 Pro às 5 da tarde no domingo. Obrigado pela entrevista, Fabricião. Boa sorte e bom final de comparação aí. Obrigado, eu que agradeço, galera. Valeu, pessoal. Até a próxima. Para mim é um grande passo estar competindo na 212. Eu ganhei o Pro Card como bodybuilder no ano passado, no Olimpia, South America. Ganhei a categoria 85kg. E logo na sequência eu estreei no profissional, na Classic Physique, onde meu peso era de 82kg. Então, passar para uma categoria onde o peso é 96kg, eu sei que é um passo bem longo. Mas eu não queria perder a oportunidade de pisar no palco aqui no Brasil, porque já fazem 5 anos, desde a última vez que eu competi aqui. Então, acho que é uma oportunidade única e uma chance de poder estar apresentando meu trabalho aqui para o público. E sentir o calor da torcida, o pessoal comenta bastante nas fotos, no Instagram, torce, acompanha. Então, vai ser muito legal poder estar mostrando esse trabalho ao vivo e sentindo o calor do pessoal. Muito bem. A gente tem um físico muito estético, né? Todo mundo fala, é um físico legal, bonito de se ver, que traz a qualidade. E vai ser um prazer de ver no palco domingo. Vai ser muito legal ver mais um brasileiro. E eu acho importante isso. Físicos como o seu, é uma renovação para o esporte, incentivam outros atletas mais novos a também lutarem. Mostrando que é possível ter um físico que é grande, que é de excelente qualidade e ainda assim estético. Sim, a minha aposta principal é realmente a linha estética, porque eu sei que, em questão de volume, vou estar quase 10kg abaixo da maioria dos competidores. Então, estou apostando aí no condicionamento, na linha estética. E bem o que você falou. Eu venho de uma caminhada onde eu iniciei no meu physique. Tive vários resultados positivos. Mudei para o bodybuilder, ganhei o ProCard, fui para a Classic Z, que agora estou na 2012. Ou seja, são várias possibilidades que se tem dentro do esporte e desde o início a evolução pode ser muito grande. Exatamente, cara. Obrigadão pela entrevista. A gente vai se falar muito mais ainda no domingo, tá? Obrigado. Conto com a presença de todos no domingo. Abraço. Valeu, pessoal. Abração. Esse é o Manso Contest Nacional 2019. Eu sou o Miguel Chaim. Estou com o Tom Aragão aqui, Tom. Mais uma vez. Você competiu duas semanas atrás lá no Arnold Classic, na categoria Open. E agora você está aqui, claramente, muito melhor. Você deixou para dar o pico aqui, obviamente, né? Não valia a pena dar o pico nas outras competições. Está muito mais seco pelo rosto, dá para ver já. E agora, competindo na sua classe, qual é a expectativa? Bom, a expectativa é eu tentar colocar a minha melhor forma no palco, independente da colocação do resultado. E a partir desse, e continuar seguindo e evoluindo, porque isso aí, para mim, há 20 anos, isso aqui é um prazer. Sem desmerecer ninguém, que só compete quando tem a oportunidade de ir ou não. Eu vou competir e, para mim, isso aí é uma alegria estar no palco. Muito bom, então. Tem mais uma coisa também. Pode falar. Esse evento vai ser, eu acho que o mais importante da minha vida, de todos, da minha vida, desde quando eu iniciei. Porque a minha filha, há 17 anos, vai estar iniciando no esporte, quer dizer, ela vai estar continuando o meu legado. E ela começou com 16, com 17, ela vai estar na biquíni lá, tentando pro card lá. Isso ela vai dar continuidade, que eu vou estar junto com ela. Isso, para mim, é uma alegria imensa estar num campeonato, uma competição, com um profissional e com minha filha estreando no mesmo evento. Para mim, isso aí vai ser muito emocionante para mim. Bom, é o esporte e a vida dando continuidade. Muito bom isso aí. A gente vai falar mais, então, domingo à tarde, cara, logo após o show. Obrigado pela entrevista de hoje, viu? E, pô, dizer que eu, a minha filha, a minha mulher acompanha muito ele aqui. Porque, acompanha, porque os comentários que ele faz é real, independente se a pessoa gosta ou não, tem que falar mesmo. E, aí, isso aí, tamo junto. Segue ele lá no canal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Tom. Até a próxima, galera. Valeu. Mais prazer. Esse é o Muscle Contest Nacional 2019. Eu sou Miguel Chahim, diretamente para a NPC News Online. Estou com o Ricardo Correia aqui, que é um dos favoritos ao título. Você foi comentado no mundo todo. Como favorito, ou um dos grandes favoritos ao título da 212 Pro aqui no Brasil. O que você tem a dizer sobre isso? Ô, Miguel, você já está me deixando sob pressão. Exatamente. Ainda muito cedo para isso. Ainda temos dois dias. Tá, pessoal. Quero agradecer muito ao Miguel pela entrevista, para começar, pela NPC Nacional, né? O Miguel está a fazer um grande trabalho. Como ontem, dei os parabéns pelo trabalho que o Miguel tem feito a divulgar o fisiculturismo aqui no Brasil. Excelente trabalho. E quero que vocês continuem a dar apoio a todo o trabalho que o Miguel esteja a fazer. E vamos falar sobre a competição no domingo. Como vocês sabem, vou estar no palco com um dos meus melhores amigos, tanto no fisiculturismo como em vida, que é o Alex dos Anjos, que estamos a representar a mesma equipa, que é o BBM Black Monster. O Ciro tem feito um trabalho excelente comigo, com o Alex, com o Cris. Quero mencionar isso também. Vamos falar sobre o show. Então, a competição é no domingo, às 5 da tarde, aí com o Fabrício, com o Lucas, com os excelentes atletas do Brasil. E eu espero que vocês continuem a dar apoio a esses grandes atletas que têm, como se diz, a gente diz em inglês, fly the flag. E não há pessoas como o Alex, o Lucas, o Fabrício e o Boi Henrique que estão a ajudar muito nesse sentido, como o mais conhecido, o Rafael Brandão. Exatamente. Então, obrigado pela entrevista. Hoje é uma coisa rapidinha, só para o pessoal te sentir o gostinho. Vocês não querem se mostrar todo mundo de blusa. Estão falando que está frio em São Paulo. Eu estou tranquilo, eu não, eu é de boa. É, então por favor. É, tá, irmão. É para tirar mais? É para o que você quiser. Tudo bom. Aqui nada muda. Nossa! É nosso, pai. Obrigado. Aí, pessoal, esse é o Ricardo Correia, eu sou o Miguel Chaim, aguardamos todos vocês aqui no domingo, vai ser um grande show de bodybuilding, quem não vai perder. Até mais, pessoal. Obrigado. É nós, que é nós, é nós, trota. Valeu. Esse é o Mansão Contest Nacional 2019, eu sou o Miguel Chaim, para a NPC News Online. Esse é o Alex dos Anjos, está fazendo a estreia dele, como profissional esperado, a estreia, né, cara, na 212. E eu vou te perguntar a primeira coisa, mostra aí para a gente. Ele está escondendo o jogo. Domingo, 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 todo mundo vai... Nós vamos lançar um vídeo no canal da Grow, 5 minutos antes de eu subir no palco, como é que está o shape do Alex dos Anjos. Ah, olha só. E me fala uma coisa, você virou profissional ano passado, e de lá para cá vem treinando somente para esse show. O que a gente pode esperar de mudança? Você não quer mostrar, mas você pode falar um pouquinho. O que a gente pode esperar de mudança para o seu físico agora? Então, Miguel, eu nunca subi na minha vida, bati 94 quilos na balança ali, né. Eu tenho certeza que eu vou bater, tipo, subir com uns 97, 98 quilos em cima do palco. Isso aí é um peso que eu nunca esperava subir. De lá para cá fizemos algumas mudanças, né, do treinamento. Fizemos treinamento de base, né, e depois o polimento, né. E a minha perna melhorou muito, o vasto, o lateral melhoraram, né, o posterior também. E o tronco também melhorou muito a lombar, né. A lombar melhorou também bastante também, onde é que eu tinha a deficiência por causa da hernia de disco. Não tinha mais ali, estava totalmente sem massa muscular ali. Nós já conseguimos trabalhar isso aí, né. Eu e o meu treinador, o Ciro, e o Seda Sakuraba também. E eu acho que eu vou vir com o físico mais impressionante da minha vida. De toda a minha vida, acho que vai vir maior, mais cheio, mais denso. Acho que eu nunca subi no palco com esse peso aí, com essa densidade que eu vou subir. Que era o seu evento, tá todo mundo ansiosíssimo. Você é o cara mais falado aqui no Brasil, na 212. Todo mundo quer ver o Alex dos Anjos, todo mundo quer te ver vencendo. Eu fiz uma enquete no meu Instagram. Quem você acha que vai vencer? Sim, eu vi lá, eu vi lá. Você ganhou com folga, assim. Então vamos lá, cara. Boa sorte, te vejo domingo no palco. Obrigado, Miguel. Um grande abraço a todos vocês. Quem tiver a oportunidade, venha ver o Muscle Contra. Vai ser um show, mas um show pra valer a pena, hein. Um grande abraço a todos vocês aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.